Sr. Ministro, quando da audição do Tribunal de Contas nesta sede, tive a oportunidade de dizer que quem lesse o parecer do Tribunal de Contas, o relatório da UTAO, podia parecer que nós estávamos num Estado Membro que não cumpria minimamente o enquadramento legislativo europeu em matéria de finanças públicas e que, porventura, eventualmente a União Europeia tinha essa consideração sobre Portugal. Não é verdade. Portanto, Portugal, ao longo dos últimos seis anos, tem cumprido com grande exigência e rigor todo o quadro financeiro europeu, fazendo, aliás, cumprir pela primeira vez normas que há muito estão no escopo daquilo que são as obrigações portuguesas relativamente ao cumprimento do déficit e da dívida. E, portanto, Sr. Ministro, quando nós ouvimos aqui o PSD relatar um conjunto de incidências em 57 recomendações, temos também, chamará a atenção, que o relatório da conta sobre 2015 e 2014 tinha mais de 80 recomendações. Portanto, estou aqui há 15 anos nesta Casa, é timbre o Tribunal de Contas, avaliar a conta e fazer recomendações no seu papel pedagógico e de auxiliar desta Casa, Casa da Democracia, no sentido de facultar também ao Governo instrumentos de avaliação, de orientação e de capacitação de política pública para o ano seguinte. E o Tribunal de Contas veio referir que, de facto, o Governo teve a capacidade de olhar para recomendações de 2017 e de 2016 e ser capaz de cumprir muitas dessas recomendações, ao mesmo tempo que levanta um outro conjunto de recomendações que necessitamos de algumas respostas por parte do Governo para que haja um esclarecimento de canal. E a primeira tem a ver com o facto do Tribunal enfatizar a questão da falta de ausência e progressos na implementação da nova Lei de Encontramento Orçamental, a 151 de 2015, e aquilo que hoje o Sr. Ministro já aqui disse, que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas enfatizou ontem e que eu também nessa audição enfatizei. É que, de facto, quando olhamos para dados comparados de reforma orçamental, aquilo que podemos dizer é que a Austrália demorou 17 anos, a Suécia 14, a Nova Zelândia 10, o Reino Unido 10. Portanto, nós vamos, neste momento, no quinto ano de implementação desta nova Lei de Enquadramento e da Orçamentação por Programas, o que, manifestamente, não sendo bom, estamos a meio do caminho da média de todos os outros países mais evoluídos e que já fizeram esta reforma orçamental. Depois, em segundo lugar, Sr. Ministro, saber que medidas é que o Sr. Ministro está a pensar, porque, por exemplo, parece que a Comissão de Normalização Contabilística está sem Presidente. Portanto, para quando a nomeação do Presidente da Comissão de Normalização Contabilística, que é fundamental, está a trabalhar de forma digital, portanto, não apresenta, neste momento, a possibilidade de reunião presencial, mas que é uma medida necessária e urgente. Por outro lado, também, a conta evidencia situações, e continua a evidenciar, de desrespeito pelos princípios orçamentais. Mas este Governo tem feito um trabalho que, ao contrário de outros do que aqui foi afirmado pelo PSD, tem dado resultados, porque senão não tínhamos tido um déficit de 0,4% em 2018, e não tínhamos sido capazes de ter um crescimento económico de 2,4%, não tinha sido possível aumentar as exportações em 3,6%, não tinha sido possível criar 154 mil empregos, como o relatório determina, e, portanto, não tinha sido possível baixar a dívida de 126% para 121,5% do PIB. Portanto, quando nós olhamos para os argumentos já expandidos pelo PSD em outras audições, reificámos que a questão da formação bruta de capital fixo hoje ficou pelo caminho e que o combate à fraude e à razão fiscal também ficaram pelo caminho. Portanto, pelo menos já foram ler melhor o relatório, porque, de facto, o Governo fez um trabalho de recuperação de 300 milhões de euros na matéria do combate à fraude e à evasão fiscal, coisa que deve ser sublinhado. Portanto, Sr. Ministro, a minha última questão é simples. Quais são as medidas que o Sr. Ministro e o Governo estão a pensar desenvolver durante este ano económico, no sentido de podermos, por um lado, fazer passar os 44% de identidades que hoje apresentam as suas contas no Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública e, ao mesmo tempo, que medidas de orçamentação por programas vão ser tomadas para alargar o espectro e o seu perímetro neste ano e, sobretudo, que a conta de 2019 e, sobretudo, de 2020 possa ter outros resultados. Obrigado, Sr. Presidente.